olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu faço aqui 12 mais 12 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui eu vou fazer uma correntinha vou fazer um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo agora é só repetir uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha por um no seguinte um ponto baixo então é só seguir fazendo assim dessa forma até o final então agora eu vou repetir novamente essa carreira tá então aqui uma correntinha miro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo tá então onde houver aqui a correntinha você pula e aqui no ponto baixo faço ponto baixo novamente ok então aqui essas duas carreiras é a carreira de base tá então aqui a primeira carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma correntinha pulo aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui vou pular o espaço aqui tem um ponto baixo aqui é o segundo espaço espaço o ponto baixo aqui no terceiro espaço tá só que ao invés de pegar aqui em cima eu vou pegar aqui embaixo assim ó dessa forma ok aqui eu faço um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui tem um ponto baixo baixo tá aqui o ponto baixo o espaço ponto baixo espaço aqui no ponto baixo seguinte um ponto baixo uma correntinha pulo e aqui no ponto baixo passa um ponto baixo um ponto baixo agora só repetir uma duas três quatro cinco correntinha pulo e aqui embaixo pega assim ó dessa forma tá um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinha pulo e aqui ó um ponto baixo 2 e 3 então aqui eu faço um ponto baixo uma correntinha e aqui no último ponto um ponto baixo ok ok vai ficar assim a segunda carreira uma correntinha viro aqui no ponto baixo faço um ponto baixo tá uma correntinha pulo um aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo uma correntinha agora eu vou trabalhar aqui tá então aqui vou pular um ouvir aqui no seguinte tá no ponto seguinte aqui ok pegando dessa forma e vou fazer um ponto alto uma correntinha então aqui vou fazer a mesma coisa pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha tá então aqui ó no ponto baixo olha só eu já fiz aqui atrás ok então aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo então agora só repetir uma correntinha pulo um Krankenhallah então aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto eu vou fazer quatro pontos altos aqui atrás tá então aqui pulou um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um e aqui no seguinte mais um ponto alto Ok? Uma correntinha, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Ok? Agora é só repetir a primeira carreira, tá? Piro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma correntinha. Então, aqui eu sempre vou pular um e vou vir aqui no seguinte, tá? Faço um ponto baixo. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ok? Então, aqui, ó, nesta mesma direção, aqui, ó, bem no meio, tá? Então, eu vou pular aqui um espaço, que tá escondido aqui, dois, aqui no terceiro. Então, aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, ó, tá? Eu prendo com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, no ponto baixo, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, tá? Eu vou repetir mais uma vez com vocês aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui eu pulo esse espaço. Esse segundo espaço. Aqui no terceiro espaço, eu pego aqui embaixo, ó. E faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha. E aqui no ponto baixo, um ponto baixo. E agora é só repetir a segunda carreira. E olha só como fica o pontinho. Fica assim, dessa forma aqui, tá? E aqui é o avesso. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.